1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como detergente limpa gordura? Você já percebeu que lavar a louça engordurada só com água não adianta? Para entendermos por que isso acontece, precisamos saber que a água, gordura e detergente são formados por várias moléculas, cada uma de seu tipo específico. As moléculas de água e gordura não se gostam, então costumam se afastar quando estão próximas, permitindo assim que a água passe livremente pela gordura. A mágica que o detergente faz acontece porque suas moléculas atraem as moléculas de água e de gordura ao mesmo tempo, fazendo a gordura se desgrudar da superfície do recipiente. Muito interessante, não? Te espero no próximo episódio!